Fala galera, beleza? Estou aqui com o tio Verona Conheci esse cara aqui ontem, me dá o seminário aqui em Imperatriz do Maranhão O cara tem um projeto fantástico aqui Olha o tanto de medalha dos meninos aqui do projeto Os meninos aqui é casca grossa, cara, os meninos bons Só que tipo assim, eu fiquei muito sensibilizado Que a gente ia fazer um especial aqui no projeto e não pudemos fazer, sabe por quê? Cara, dá uma olhada na situação Olha o lugar Olha lá, entra água para todo lado, cara Para todo lado entra água, isso aqui estava inundado de água cedo Não teve nem como eu passar uma exposição para os meninos aqui especial só para eles Agora aqui é o seguinte Projeto Social tem vários lugares, tá? Muito bacana Agora aqui o tio Verona, o cara é músico também, viu? Então aqui as crianças que estudam à tarde passam a manhã aqui Eles aprendem jiu-jitsu, aprendem música Tem voluntário que dá aula de reforço para os meninos melhorarem na escola E olha o que esse cara faz, ó, vamos ali atrás rapidão, irmão, para dar uma olhada Para ajudar aqui, que dá o lanche para os meninos, tá? Aqui todos os meninos lancham Para ajudar, eles catam a coisa na rua, ó O cara é artista Olha aqui Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Cara é artista, olha lá Essa aqui era a peça que ia para o lixo aí, ó Aí a gente desenvolveu aí Um esqueminha aí para fazer mesa aí, ó Para a gurizada estudar em cima Mais bacana Isso aqui é uma pedra de parcelanato, cara Olha a criatividade do cara Mostra aí Mostra aí Olha a mesa aí Olha aí O cara é artista Então, tipo assim Eu estava conversando com ele Qual que é o diferencial? Muitas pessoas fazem projetos por vários motivos E tem aqueles que fazem por amor Como eu vi a galera de São Luís O São Luís também faz um projeto maravilhoso lá com as crianças O nome do projeto lá é Estrela de Davi Mas me chamou muita atenção essa questão aqui do esforço dele A dedicação, cara, para ajudar os meninos Os meninos guerreiros Eu dei um seminário aqui ontem Vários das crianças foram, né, tio Belão? Os meninos bons Só que olha como é que está a situação Então eu estou fazendo esse vídeo Vocês sabem que eu tenho o canal há muitos anos Vocês nunca me viram pedir nada nesse canal E nem divulgar nada Não tem patrocínio de ninguém Não ajuda nada Eu faço meu trabalho por amor Só, cara, eu fiquei sensibilizado com isso aqui Quero pedir vocês aí, galera Que ajudam Eu vou deixar o contato do tio Belão aí Vou deixar o Instagram dele Para vocês conhecerem mais o projeto Pô, quem puder dar uma força Entre em contato com ele, cara Dá uma força para ajudar essa meninada aqui O projeto é maravilhoso Deus tenha abençoado esses meninos aqui Só que a situação está bem precária O dono do imóvel não quer investir no imóvel Não quer mexer esse galpão aí Então, cara Se vocês, cada um, puder ajudar com alguma coisa Eu tenho certeza que vai melhorar bem Dá uma palavra para os caras aí, tio Belão Deus abençoe você, professor Uma bênção Homem de Deus A gente acredita que todas as coisas Cooperam para o bem de quem ama Deus Então esse trabalho aqui É uma forma de um pai Levar um sustento para a sua casa Levar um sustento para o seu filho Que faz parte do projeto E além do mais Isso aqui é reaproveitamento de material A gente anda com um carrinho aí Joga pau dentro do carro Dá carretinha E no final do dia A gente traz muita madeira para cá Os menores vão tirando aí Desamaçando o prego Lixando com mão Nada cortando Com ferramenta que traga risco Mas é uma forma desses caras Estarem aqui conosco Cada vez mais precoce As crianças Elas adentram no mundo da criminalidade No mundo da marginalidade E aqui no Maranhão Não é diferente É polícia versus ladrão Um dia inteiro E o tráfico Ele é muito atraente O traficante Ele dá cem reais Para o garoto Para ele atravessar aqui Dois, três bairros E levar uma sacola Com os artigos ilícitos Com drogas Com armas Então essa criança Ela já vai ser uma mula Um soldado A serviço do crime Então quando eu pego Essa criança A gente desintoxica A mente dele E coloca Deus No coração desse cara Através de que? Através da música Através da arte Através de um passeio Todo mês aqui Nós fazemos Um aniversário coletivo Tem quase Tem dois Tem cinco Tem dez A gente faz bolo Faz uma festa Consegue um DJ Faz uma festa aqui Para a criançada Coloca um cinema Para eles Levo para passeios Loto o nosso ônibus aí Alguns anos atrás Eu levei 150 crianças Ao shopping Para o cinema Então aquela fila Coisa mais linda Então isso aqui Para mim É um chamado Aqui ninguém está querendo Ah entrar na sua mente Ah lá vai Não nada disso Não tire da boca Dos seus Não tire da boca Do seu filho Não deixe de pagar O seu aluguel Não deixe de pagar A sua prestação Para você mandar Nada para cá Pelo amor de Deus Essa não é a ideia Mas se você mandar Um real De coração Vai ser bem Se tem um real Vou comprar uma lixa Vou comprar uma ferramenta A gente vai melhorar A vida de alguém Beleza? Deus abençoe Telefoninho embaixo É 99 981018000 Projeto social Batuca No Instagram E no Facebook Deus abençoe Juntos somos Embatidas Valeu galera Contamos com a ajuda De vocês Um abração Pus